Falar para mim sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor é algo que sempre queima muito forte no meu coração. A palavra mais bonita da Bíblia, para mim, é maranata. Toda Bíblia é linda, toda palavra de Deus é linda. Mas a palavra que eu acho mais linda na Bíblia é maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, porque eu gosto muito de falar, eu amo falar desse tema, porque ele é muito abrangente, ele tem a ver com tudo na nossa vida. Estar preocupado, estar com a mente na volta de Jesus, significa que eu estou atento, obedecendo a palavra do Senhor que nos diz para estarmos alerta em relação à volta do Senhor. Como diz o texto, a volta de Jesus, ela vai acontecer como um ladrão, que não avisa o momento que vai entrar na casa. Portanto, se eu não estiver alerta em relação à volta de Jesus, eu posso perder. Se a Bíblia está me chamando a atenção para isso, se a Bíblia está me dando esse alerta, significa que aquele que não estiver atento à volta de Jesus vai ficar. vai ficar. Então, a Bíblia vai, de uma forma muito intensa, e muitas vezes, até a repetição disso na Sagrada Escritura, a partir do Novo Testamento, sobre a vigilância, sobre o cuidado, tem lá a parábola das virgens, tem outros exemplos que Jesus dá sobre o estar atento à volta do Senhor. E eu gosto sempre de dizer que mesmo que alguns, como lemos aqui, comecem a... São os falsos profetas, aqueles que se levantam para descredibilizar a Bíblia, a palavra do Senhor, sempre houveram. Hoje, claro, que em função das mídias sociais, isso corre muito rápido, então, chegam muitas informações, e esses falsos profetas se aproveitam disso para disseminarem desinformações, desinformações, informações que não condizem com a verdade, mas, para tirar o crédito da Bíblia, da verdade, falam, como disse Pedro aqui escrevendo, daqueles que dirão, olha, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar sobre a volta de Jesus. Desde que eu ouvi falar de Bíblia, meu avô já falava disso, no entanto, até hoje, nada. Não aconteceu isso. E aí eu gosto de citar uma coisa que aquele que tem essa mente, esse coração na volta de Jesus, com a sua vida no altar, porque estar com a mente, o coração voltado para a volta de Jesus, como diz o texto aqui, aquele que sabe dessa verdade, aquele que tem o coração voltado, o versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Aquele que tem o coração voltado, depois nós vamos ler aqui o versículo, não é esse outro, aquele que tem a consciência, que tem o conhecimento, que crê nessa verdade, ele pergunta para si mesmo todo dia, que tipo de pessoa eu devo ser, como eu devo me portar, como eu devo estar, se para subir no arrebatamento da igreja, para fazer parte do povo que vai subir na volta de Jesus, eu preciso estar em santidade, sinceridade, integridade. E aí, todo dia, eu não preciso vir ao culto, ouvir uma pregação, para dizer para mim, alguém abrir a Bíblia e pregar como foi pregado aqui na terça-feira e falar do inferno, do quão terrível é o inferno. Hoje não se ouve tanto pregar dessa forma, assim tão contundente, mas, 20, talvez, 20, 30 anos atrás, você pregava muito sobre isso. Livros, inclusive os livros, é interessante isso, se eu leio, gosto de ler livros, não tanto quanto deveria, mas tem alguns livros, e se você pegar os livros antigos, sabe, é ter uma, sabe, é um confronto maior em relação ao pecado, se dá nome ao pecado, e se fala do quão terrível é o inferno, de quão severa é a ira de Deus sobre aqueles que permanecem na prática do pecado. o próprio texto que foi pregado aqui, João 3,16, que fala de amor, porque Deus amou o mundo, e baseado nesse texto, o pastor Oswaldo trouxe aqui uma palavra para nós e falou do inferno. E você vai ler o último versículo do capítulo, 36, 36, se não me engano, o texto vai deixar bem claro, aqueles que creem têm a vida eterna, mas os que não creem sobre eles permanece a ira de Deus. E eu já li livros e já ouvi mensagens, pregações, e estudei sobre a ira de Deus. E a ira de Deus é terrível, horrível esse caos é cair na mão de Deus vivo, vai dizer em Hebreus. É aquela pregação que muitas vezes fica no banco assim, se segurando, porque a sensação é que eu vou totalizando para o inferno. E ela é incômoda, incomoda muito a gente, e acaba não dando muito de bobe, pregador que prega isso não é muito convidado, porque as pessoas não querem ouvir. Por que não querem ouvir pregações assim? Falar de vindo de Jesus, arrebatamento da igreja, falar do inferno, do quão terrível é o inferno, falar da ira de Deus, não ler Apocalipse nem pensar, vamos ficar com os salmos, vamos ficar só com aqueles versículos que falam de algo positivo, o Senhor está contigo. Eu fico preocupado com isso, muita profecia, revelação, e eu creio nisso, eu creio na revelação. Mas é só bênção, é só promessa. Eu sou do tempo que levantava profeta para dizer, confessa o teu pecado. E revelava muitas vezes o tipo de pecado que era. Você casado que está saindo com alguém que não é tua esposa, você que está em adultério, vem aqui à frente que nós vamos orar por você, se arrependa do teu pecado antes que seja tarde demais. Eu ouvi isso, presenciei isso. Você que está roubando, você que está levando o que não é teu, tirando a tua empresa, tirando a empresa lá, você está em pecado, Deus quer te libertar hoje. Vem aqui à frente. E as pessoas vinham chorando, quando você prega uma mensagem, tem até um pregador famoso aí que pregou uma mensagem tão forte que as pessoas, depois de ter um depoimento delas, se agarravam nos bancos e nas cadeiras porque elas tinham a sensação de estar sendo carregado para o inferno. Falou de uma forma tão forte sobre o terror do inferno que as pessoas começaram a sentir o calor do inferno, começaram a sentir o fogo queimando já. Mas quem que sentiu? Quem que se incomoda com o estilo de pregação aí? E aí, meu, eu falei aqui na terça, depois, depois da palavra do pastor, que tem gente que fica incomodada com isso, meu. Incomodada. Não, eu vim, eu trabalhei o dia todo vindo na igreja para ouvir uma palavra assim. Não é, a igreja não é para isso, a palavra de Deus não é para isso, meu. Abra a Bíblia e vai ler que você vai ver. Não tem a você ficar selecionando, até a caixinha e promessa, que é o quê? Você fica só catando. Agora vai ler a Bíblia, vai ler. Jesus começou pregando arrependimento, João pregou arrependimento. E quando ele viu lá o pecado da mulher, do rei lá, como é que é? De Herodias? E ela não ficou lá. Ah, é pecado? Não, não é bem assim, o evangelho não é, sabe? Cada um cuida da sua vida, não tem que se torometer na vida de ninguém, como tem alguns famosos dizendo por aí, não, não é bem assim. nada. Ele falou, ei, você está em pecado. Você está saindo com uma esposa que não é a sua. Essa mulher que você tem não é a tua esposa, você está em pecado. A questão é que, você sabe o que aconteceu com o João Batista, perdeu o pescoço. E esse pessoal hoje não está mais afim disso, eles querem likes, eles querem bopes, eles querem convite, eles querem agenda cheia. E isso, a palavra de Deus começa a ser deturpada e o povo começa a se corromper, porque a verdade não é mais mostrada. Quando se prega uma mensagem, uma verdade de Deus, a verdade, como ela está na palavra, aquelas pessoas que se incomodam, que ficam aterrorizadas, é porque elas estão indo para o inferno, de fato. e elas precisam ser alertadas disso. Graças a Deus por essas mensagens, porque elas estão em tempo, porque haverá um tempo que não vai resolver mais, que as pessoas não vão ter mais oportunidade. Ou aconteceu já o arrebatamento, ou então partiram para a eternidade. E aí não tem mais o que fazer. Como lá na parábola, que não é uma parábola, muitos dizem que é parábola, dizem que não é, mas aquela palavra do sede de Abraão em que o que estava perdido pedia para que fosse lá na terra avisar os seus parentes. E aí a palavra de Deus foi, não, lá tem profetas, lá tem homem. É o que Paulo está dizendo aqui, o Pedro está dizendo aqui. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo e ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. O Pedro não está inventando nada aqui. Ele está trazendo uma verdade para o coração da igreja. Eu, muitas vezes, quando era um pregado mensal assim, muito contundente, sabe, impacto, e eu ficava lá, tremendo na cadeira, na minha adolescência, juventude, não via a hora de terminar a pregação para correr para frente e pedir oração e misericórdia. Confessava o pecado lá e pedia misericórdia. Mas por que desse terror? Por que daquele medo que me dava? Porque eu estava em pecado. Se Jesus viesse, eu ficava. Se morresse, eu ia para o inferno. E aquela mensagem contundente fazia eu sentir o calor do inferno, o terror do inferno. E aí eu, não, não para aí, eu não posso me acomodar nisso aqui, não. Eu preciso me libertar disso. Eu vou lá para frente, vou pedir oração, eu vou confessar, eu vou buscar a santidade em Deus porque eu não quero o inferno. Ah, não, mas a gente tem, hoje está nessa, né? A gente tem que servir a Jesus só por amor, porque senão Deus não aceita. Meu irmão, não tem a ver com Deus, tem a ver com nós. Tem a ver com nós. Deus, claro, que todo mundo consiga servi-lo só por amor, amém. Mas eu, Denilson, tenho que muitas vezes confrontar-me com essas verdades para que eu me dê conta da verdade de Deus e para onde eu estou indo dado a vida que eu estou levando. Eu gostei muito, foi muito ilustrativo aqui uma palavra de um pregador que pregou aqui no Congresso de Jovens e ele falou, deu um exemplo muito simples do paraquedista. Todo paraquedista leva um paraqueda principal e um auxiliar. todo ele leva para ele aterrissar bem, para dar tudo certo com ele. E aí ele exemplificou isso dizendo que o paraqueda principal é o amor pelo qual nós devemos servir a Jesus. Mas todo mundo tem que ter um paraqueda auxiliar que é o medo, que é o temor. Que quando o paraqueda principal falhar, que o amor começa assim, a gente começa a amar mais algumas coisas por aí, o amor começa a ser, a gente se divide um pouquinho, o amor a Deus, mas o amor a outras práticas por aí, que até inclusive Deus condena, que a gente acione o segundo paraquedas, que é o medo, que é o temor. E aí essa palavra mais contundente nos traz essa realidade, porque muitos estão, o pecado tem esse poder, o pecado tem essa desgraça que é cauterizar a consciência, que é fazer o que a pessoa acha que está tudo bem. Sabe aquela historinha do sapo na panela de água? Alguém aquece a água, está frio, o sapinho está ali de boa, aí você começa a esquentar a água, ele continua ali, porque ele vai, aos pouquinhos, aos pouquinhos, de repente, ele começa a perder membros do corpo até morrer, aí de repente quer sair, nem consegue mais. O pecado tem esse poder de anestesiar, de neutralizar, de cauterizar muitas vezes a consciência, que você precisa de um impacto. Davi, por exemplo, olha a palavra contundente que Davi recebeu, olha o pecado que Davi cometeu, era terrível. E quando o Natan vem contar para ele, contou uma historinha, olha só, alguém fez isso, nossa, ele ficou todo cheio da razão, esse tal aí, esse tal tem que ser morto, um camarada que for um negócio desse aí tem que ser morto. Olha o estado que ele estava, era ele, mas ele não se dava conta. Precisou Natan confrontar o rei, graças a Deus, que tinha um profeta naquele tempo, que tinha coragem para enfrentar o rei e falar a verdade, não era covarde. Tem uns por aí que só para não perder o cargo, só para não perder a amizade, sei lá mais o que, não quer falar a verdade, mas não estou nem aí. Natan estava nem aí. Quando Davi ficou cheio da razão, então, esse tal tem que ser morto, porque... Natan simplesmente aponta para ele, falar, esse tal homem é você. Aí é como, sabe, é como se tirasse uma escama do olho, é como se dissesse, rapaz, mas é verdade, sou eu essa pessoa. Graças a Deus, Davi, diferente de Saul, o que ele faz? imediatamente, não culpou Betseba, não culpou ninguém, que é o problema de todo mundo, fica culpando o ABC, simplesmente pequei contra Deus. Ele se deu conta do pecado que ele havia cometido, mas o que eu quero chamar a atenção é para esse, sabe, ele estava para si, que estava tudo bem, e muitas vezes isso acontece com nós, eu amo ouvir o Evangelho, a pregação contundente, sabe, para mim me dá conta, porque muitas vezes eu estou praticando algo que é pecado, que é errado, que a Bíblia condena, mas eu venho para o culto, tudo, ah, alegria, louvor, tal, me alegro, tal, e aí, vai indo, vai indo, você percebe pessoas muitas vezes, sabe, lá fora estão vivendo pecados, sabe, sabe, aqui, está na testa escrito, mas vem na igreja, toma ceia, se alegra, até chora, se emociona na hora do louvor, na pregação é difícil, você olha assim e vê que eles, né, tem uns que até, estão quase tendo um soninho, não que seja, às vezes é só o cansaço mesmo, mas às vezes é que espiritualmente está morto, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, porque Jesus está voltando, Ele está voltando, e Ele breve voltará, essa verdade, meu irmão, eu preciso olhar no espelho e dizer para mim todo dia, Denilson, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Jesus pode voltar hoje, Ele pode voltar hoje, quando eu acordei pela manhã hoje, estava lá orando, podia já dizer, Senhor, não, mas à noite vou no culto, sair lá, não, mas e se Jesus vem meio-dia? E se Jesus vem meia-tarde? E é uma coisa que eu sempre coloco quando eu prego sobre isso, a vinda de Jesus, que nós cremos que vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer, nós cremos nisso, você crê ainda? Amém? Eu creio, mas também pode ser que aconteça a vinda de Jesus, vamos colocar assim, individualmente. Quantas pessoas partem para a eternidade? Todo minuto. O pastor ainda apontou aqui, no mundo, quantas por minuto? 185 por minuto. E aí? Ah, não, mas eu sou crente, Jesus me guarda. Eu me espelho muito do meu pai, falo muito dele, porque eu conheci, é difícil falar das pessoas que você não conhece, para conhecer uma pessoa tem que conviver com ela, quando eu disse por aí, comer um quilo de sal com ela. O meu pai, comendo meu pai, então eu conhecia de fato. Um homem íntegro, dedicado ao meu Senhor. Fazia quase três anos que ele estava integrado, cheio de Deus. Pegou a montinha dele, bonitinho, botou capacete, tudo certinho, foi lá. Estava numa casa pastoral, mais no interior, ele pegou para ir para a sede, aí ele saiu lá três quilômetros de estrada de chão, e daí tinha um asfalto, uma BR que tinha ali, não sei se é BR, uma pista rápida. Aí quando chegou ali, uns 15, 20 metros antes, tinha uma oficina, ele parou, e conversou com o pessoal, falou, é o seguinte, eu quero trocar essa moto aqui, está a minha fraquinha, era uma 125, eu preciso de uma melhorzinha, essa aqui não está aguentando. Aí ele falou, o vizinho ali da frente, tem uma para trocar ali, do outro ladinho ali. Eu fui lá, eu não morava mais com o pai, já tinha essa época, mas depois eu fui lá. Era assim, só atravessar o asfalto, eu já tinha do outro lado, ele tem uma moto grande lá, ele está interessado em trocar, de repente dá negócio. Aí meu pai, como eu faria, como de repente qualquer um que anda em motos faria, a motinha estava no braço, porque ele estava falando com o pessoal, tirou o capacete, como ele ia só ir até ali para conversar com o outro, ele continuou com o capacete no braço e foi lá, com a moto. Um lugar que não tem muito movimento, bem pouco, de manhã, só que tinha neblina. Quando chegou na pista, ele percebeu que vinha um carro, em alta velocidade. Dizem o pessoal que eles acham que ele pensou que, já que estava na pista, é melhor ele ir de uma vez. Ele ia só atravessar, não ia nem pegar a pista, ia só atravessar. Foi o que ele fez. Só que o outro, quando percebeu, o motorista que atropelou ele, quando percebeu que ele estava na pista, quis desviar dele. Como ele foi, pegou de encontro. Não foi na hora, mas ficou em um estado muito grave. Foi numa quarta-feira, se não me engano, e no domingo à noite, ele partiu para a eternidade. 42 anos de idade. Cheio de saúde, cheio de sonhos. E aí? É como se fosse o arrebatamento da igreja para ele naquele dia. Se ele não vivesse o arrebatamento da igreja, se ele não cresse nessa verdade, e vivesse, portanto, com uma vida de santidade, de integridade, da presença do Senhor, para ele já estaria condenado ao inferno. Se ele estivesse em pecado, deixando para confessar depois, deixando para, não, esperar um pouquinho, final de ano, ele renova os propósitos, Natal, final de ano, a gente faz com esse propósito para o ano, aí eu largo de fazer essas coisinhas que eu estou fazendo. Esses pecadinhos aí, tem tal dos pecados de estimação, a gente vai pecando ali, uma mentirinha aqui, uma acusaçãozinha lá, uma murmuraçãozinha ali, uma fornicaçãozinha ali, um adultériozinho lá. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí? Primeiro, a vinda de Jesus, que nós queremos e ela vai acontecer, por mais que alguém duvide. E segundo, é só olhar aí, eu tenho, a minha família não gosta muito que eu coloque lá, tem no meu WhatsApp, um jornal que eu acompanho, é incrível, eles têm olhos em todo o estado e no país. é gente que morre de picada de abelha, choque elétrico. O camarada agora ali, eu estava olhando, foi lá passar um lavar jato, foi lá para lavar a calçada, levou um curto-circuito, morreu lá. O outro lá, meu tio, com 56 anos de idade, cheio de, homem pensa, ele é mais fortão que eu assim, eu não sou forte, ele é forte, ele é forte. levou umas picadas de abelha, chegou no hospital, fizeram de tudo para reanimar, chegou a afundar essa, não voltou mais. 56 anos de idade. Picada de abelha. E eu vou lá para o círculo da mãe, lá tem abelha, tem cobra, vou lá para o meio dos matos, boto, boto, se cuido, mas, mas quem está com Jesus, quem crê no arrebatamento da igreja, ou o arrebatamento, ou o chamado, uma aconteceu, qualquer uma situação que seja, ele pode dizer, como disse Paulo, o meu viver é Cristo, o meu morrer, é ganho, é um presente. Essa é uma verdade, para você olhar no espelho, todo dia de manhã. Sabe essas frases que hoje dizem aí? Bota lá, você pode tudo. Sabe a palavra que eu aconselho, você botar lá no espelho, para você ler todo dia de manhã? Jesus está voltando. Aí você olha assim, aí eu ofendi a minha irmã lá, ah, tem um negócio ali, e se Jesus vem, antes de eu, pego o WhatsApp ali, mando uma mensagem, irmão, olha o seguinte, me perdoa. Não, vou deixar para a noite, vou deixar para o final de semana, mas se não chegar lá? E aí? Ah, mas, e essa história, irmão, de eleição, que Deus escolheu, não caia nessa, meu irmão. Não, quem foi chamado para ser salva, vai ser, e ponto, não caia nessa ladainha, essa é a maior mentira, que hoje, irmão, já é tão terrível, porque o pior, a pior desgraça, é um evangelho distorcido. Sabe o veneno, o fedorento, você não vai tomar, mas se ele estivesse, dentro de um frasco bonitinho, cheirosinho, com cara de bom, você vai acabar tomando, e é o que está acontecendo hoje. Porque pegam textos da Bíblia, tiram lá do contexto, colocam, e daí citam A, B, C e D, e as pessoas lêem, é, não, quem está salvo? Não, então, posso levar a minha vida o que quiser, porque se eu for escolher para ser salva, eu vou ser salva e ponto. Na melhor das hipóteses, a meu entendimento, quando a Bíblia fala da eleição, dos escolhidos de Deus, isso, para mim, tem a ver com a onisciência de Deus, e não a soberania de Deus em determinar as coisas. É porque Deus sabe, da minha condição, porque Ele é onisciente, Ele sabe o futuro antes que aconteça, e na sua onisciência, Deus sabe quem é que vai estar nesse pecado, quem não vai estar, quem vai se arrepender, quem não vai se arrepender, e aí, para estes, desde a fundação do mundo, estes que escolherão crer em Jesus, que andarão em santidade, que obedecerão a sua palavra, Ele já elegeu para a salvação, da mesma forma que aqueles que rejeitaram, assim como diz, eu acabei de citar, 36 lá de João, 3, já estão sobre a ira de Deus, que não creram. Tem a ver com essas, aí a nossa mente não consegue, eu falei aqui já, você tentar entender essas coisas, como 2 mais 2 dá 4, é a mesma coisa que pegar toda a água do oceano, e querer colocar dentro de um copinho, é algo muito grande, mas se Deus sabe, como é que fica, não tem que entender aí Deus, se Deus for, se você conseguir entender Deus, Deus vai ser Deus, Ele é Deus, nós somos humanos, pequeninos, apenas vamos crer na sua palavra, e ponto, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele é Deus, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai, mas, a leitura que esse pessoal faz, é o contrário, eles falam, é claro que fica a parede bonito, está dando honra para Deus, é a soberania de Deus, Ele escolhe quem é que vai para o céu, e quem é que vai para o inferno, Ele é soberano, Ele determina, quem vai para o céu, e quem vai para o inferno, ora, meu Deus, não há isso na Bíblia, o que eles fazem, é tirar de texto, fora de contexto, essas absurdas, porque daí, qual é o sentido? qual é o sentido de nós orar, buscar, esses textos que nós lemos aqui, vigiai, para que vigiar então, se Deus já determinou que eu vou para o inferno, ou vou para o céu? Então, podia, nem precisava pregar, se sacrificar, nem precisava ir missionários, que nós falamos agora, são assuntos de sua missão, que se abre mão, da sua vida, para evangelizar, os apóstolos, que correram o risco, e no final, acabaram sendo mortos, eram perseguidos, foram perseguidos, Paulo levou chicoteadas, levou surra, para que, se já está todo mundo determinado, um vai para o céu, vai para o inferno, ponto, olha só, como não tem, aí não precisa nem ser inteligente, é que esse pessoal, eles são bons de lá, e acabam enganando muitos, mas eu e você, temos a mente de Cristo, se não somos enganados, amém? Depende de você, não é que Deus, não é soberano, se é você, então a honra é tua, a honra não é nossa, a honra é de Deus, porque é na graça de Deus, que nós vamos buscar força, para obedecer, então a honra, vai ser sempre de Deus, se eles querem tirar, o mérito nosso, da salvação, dos salvos, então o perdido, também não tem, culpa nenhuma, de ser perdido, de ser condenado, e ir para o inferno, afinal de contas, Deus não quis ele, então ele vai chegar no inferno, e dizer, estou aqui, porque Deus não me quis, no juízo final, pois é Deus, é que tu não me escolheu, para ser salvo, me escolheu, para ser perdido, por isso que eu estou, olha só, que coisa insana, não, Deus sabe sim, pela sua onisciência, mas não existe, pré-determinismo disso, não existe isso, eu e você, temos algo que, aí sim está a soberania de Deus, mesmo ele sendo Deus, e tendo controle sobre todas as coisas, ele colocou em mim, em você, o livre-arbítrio, o poder de escolha, você pode decidir, vir para o culto ou não, você pode decidir, sair daqui para a tua casa, dormir, descansar, como também pode ir para o boteco, encher a cara, é a decisão tua, pode ser daqui para o prostíbulo, pode ser daqui, sair por aí para cometer qualquer crime, aí que, você é livre, é livre, é livre, mas nós vamos fazer bom uso da nossa liberdade, vamos escolher servir a Jesus, e aí a nossa escolha é Deus, é nele, com ele, com a graça dele, é que nós vamos conseguir vencer, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, surgirão, escarnecedores zombando, e segundo as suas paixões, no capítulo 2, ele fala muito desses falsos ensinadores, dos falsos mestres, e aqui no capítulo 3, quando ele está falando de Jesus, ele vai alertar novamente, cuidado com esses falsos, está cheio, está cheio, internet aí mesmo, está cheio, e eles falam bonito, eles falam bonitinho, parece que é, parece que é, é tão parecido, meu irmão, que é igual quando você compra uma bijuteria assim, que é tão parecida assim, que você tem que ir para um especialista, para descobrir se é verdadeiro ou é falso, e aí, meu irmão, se você só ficar ouvindo assim, compartilhando, sem pensar, sem olhar melhor, você pode estar compartilhando heresias, coisas destrutivas, como é que você vai saber disso, meu irmão, só em sintonia com o céu, só o Espírito Santo é que pode te dar o verdadeiro discernimento, se você não ora, não tira aí, pelo menos aí é só meia hora, uma hora de oração por dia, de leitura da palavra, você lê, eu li aqui o texto todinho, fiz questão de ler o capítulo todo, e estou pregando para vocês aqui, não está nem um quinto, que eu posso pregar todo o culto, e eu não vou conseguir falar tudo o que está aqui, mas mesmo assim, se você for ler, você pode dizer assim, tá, mas, nossa, tem tanta coisa, aqui o Deus não falou nada disso daqui, isso daqui, o Deus falou, ficou muito claro, mas aqui agora eu estou lendo, eu entendi, agora, se você não lê, Bíblia, eu não vou perguntar aqui, para não constranger ninguém, mas existem algumas pesquisas aí fora, que dizem que os crentes, a maioria dos crentes, 90% dos crentes, 80% pelo menos, nunca leram a Bíblia toda, aí vem uma coisinha lá, só porque, ó, está na Bíblia, está lá o texto, está assim, assim, não, ele falou que está na Bíblia, então se está na Bíblia, está valendo, se você lê, repata, texto inteirinho, lê a Bíblia toda, pegou o sermão de Jesus, leu todo ele, estudou todinho, os evangelhos, as cartas, aí alguém vai lá, traz algumas coisas assim, mas não bate, não está bonitinho, mas não está batendo, sabe, o Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica o nosso Espírito, só que o Espírito Santo, foi a promessa de Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele levou, eu vou enviar o Consonador, que vai estar com vocês, que vai ajudar, que vai guardar, que vai guiar vocês, só que tem uma coisa, lembrará de tudo o quanto tem ensinado, como é que ele vai lembrar, algo que eu nunca aprendi, que eu nunca li, se você leu, sabe, aquele devocional, não por obrigação, aquele devocional que você faz ali, com o coração aberto, com o coração voltado para Jesus, aí você pega um texto, da palavra, você lê, aí o Espírito Santo revela o teu coração, e você entende aquela verdade, aí, meu irmão, o diabo vem com essas mensagens, você escuta assim, está tão bonitinho, mas, não, não vou tomar esse veneno aí não, não vou tomar dessa água aí não, está com cheirinho aí, está cheirosinha, está com um aspecto bonito, mas não vou tomar não, obrigado, vou ficar com a palavra, vou ficar com a palavra, sabe, nós estamos vivendo dias que cada um tem que ter a sua cisterna própria, até nos cultos, a gente tem que, não, mas se é no culto, se é o pastor, se é da, meu irmão, meu irmão, está cheio de exemplos por aí, está cheio de exemplos por aí, tenha o seu, sabe, a sua nascentezinha ali, a gente tem sítio, nós temos a nossa nascente lá, a gente está lá cuidando dela, estou sempre lá olhando, como é que ela está, vou lá, sem contaminação nenhuma dela, se eu pegar do vizinho, de repente, pode ser que, então, venha no culto, ouça o pastor, ouça o pregador, mas, conheça a palavra de Deus, para que você não seja enganado, os enganadores estão por aí, eles dirão, o que houve com a promessa, então, vão fazer duvidar, mas, eles deliberadamente, quer dizer, eles têm consciência, são apóstolos, eles se esquecem que, no último tempo, a palavra de Deus, pela palavra de Deus, de céus e terra, eles sabem que foi Deus que criou, eles sabem o poder da palavra de Deus, eles têm essa consciência, e o mesmo Deus que falou do dilúvio, é o Deus que fala do arrebatamento, o dilúvio aconteceu, mas o arrebatamento não vai acontecer, Deus cumpriu lá, mas aqui não vai cumprir, é o que ele está dizendo aqui, pela mesma palavra, é o mesmo que falou lá, apesar de todo 90, de repente, 99.9, porque só a família de Noé que creu, o restante não creram, o problema foi deles, aqui o texto está bem claro, aqui eles foram mortos, morreram afogados, foram destruídos, ah, mas cadê o Deus de amor? Pois é, morreram todos lá, Deus é amor, mas Ele é justiça, e santidade, Ele cumpriu, Sodoma e Gomorra, o que é que houve com Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo do céu, foi, foi, está lá, se você for em Israel, tiver oportunidade de lá, vai lá no mar morto, que o próprio nome já diz mar morto, porque não tem vida nenhuma até hoje lá, os historiadores tentam explicar, um dá uma explicação aqui, o colar, mas a Bíblia está deixando claro, o que houve lá foi uma maldição de Deus, foi a ira de Deus que desceu sobre aquela cidade, tá, mas hoje, se você pegar a história, eu acho que o mundo hoje está pior que Sodoma, pois é, é verdade, a questão é que agora é o último tempo, e daqui para frente, aqui o texto, nós lemos, deixou muito claro, que não é que Deus que demora, é que Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, porque é a última chance de salvação, é a última chance, daqui é juízo final, juízo final, Deus está tolerando o pecado, hoje essa maldade dos homens, sabe, a injustiça, o pecado, mas é, sabe, Deus está no limite já ali, por isso que nós cremos muito no arrebatamento da igreja, na nossa geração já, pode ser que não, porque, como diz aqui o texto, um dia para Deus com mil anos, mil anos como um dia, eu já até falei aqui um dia, que pelo calendário de Israel, para quem acredita naquele, nas dispensações, Deus fez o mundo seis dias, então em seis mil anos, Deus vai, final de seis mil anos, Ele vai vir para ter o milênio de paz, que seria o sétimo ano de descanso, quem usa essa explicação, também não dá para dizer que está errado, e nem que também, não é, é só uma forma de entender, que são as dispensações, para quem tem essa visão, o calendário de Israel está no ano 5.786, se não me engano, então faltaria 200 anos para acontecer essa primeira fase, para depois, arrebatamento e milênio, se 200 anos para nós é, já foi nossa geração, já se foi, já está lá na terceira e quarta, mas, essa palavra foi escrita há quantos anos? Mais de dois mil anos, dois mil anos, não é? Pode ser que Deus demore, Jesus demore 200 anos, pode ser, mas aí, eu posso dizer com certeza, que para todo mundo que está aqui, a vinda de Jesus aqui 200 anos, já não vai resolver mais nada, se foi para o céu, está lá, aguardando, aquilo que a Bíblia nos diz, que foi salvo, vai aguardar a ressurreição dos mortos, vai ser recitado primeiro, porque os salvos, os vivos, aguardarão a ressurreição dos mortos, para subir com Cristo, e que foi perdido, vai estar no inferno e acabou, então, a palavra do Senhor para mim, para você hoje é, viva o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, todo o santo dia, amém? É sério, é sério, eu gosto de simplificar as coisas, anote lá, em vez de falar frases bonitas, de positivismo, pode manter essas palavras aí, também não é nada, não estou dizendo que está errado, mas coloca junto lá, Jesus está voltando, e pode ser hoje, coloca lá, coloca lá, aí quando você está lá, com a vida toda atravessada, e você olha, e aí, não, não vou deixar para amanhã não, vou resolver agora, vai que Jesus vem hoje, aí Jesus não vem, mas você causa um acidente, dá uma vencer, sei lá o que, e parte para a eternidade, para onde é que você vai? Com o Senhor, agora, se você é daquele que fica protelando, quer dizer para depois, não, Jesus não vem até agora, e tal, quantos amiguinhos teus, quantas pessoas que você viu por aí, que partiram? Para esses também, não tem mais salvação, estão perdidos, mas se você é daquele que ouve, e pratica a palavra, eu tenho essa certeza, tá? Eu vou para o céu, você vai comigo? Amém? Vamos estarmos em peça, vamos estarmos em peça, já passou o horário ali, viva essa esperança, meu irmão, aí aquele primeiro hino que nós cantamos ali, ou, não, que eu comentei, sobre alegria, mesmo quando vem a diversidade, se você é desses que creem na vinda de Jesus, nós lemos aqui, o que, qual é nessa esperança? Novos céus e nova terra, essa terra aqui, meu irmão, olha essas enchentes aí, pensa, pessoas construíram a vida toda ali, de repente, veio, acabou tudo, a Amazônia está pegando fogo de novo, não está? Guerra lá, em pleno século XXI, os caras fazem uma guerra daquela ali, queimam criança, o negócio do Hitler foi um negócio, você fica assim, meu, como que o ser humano fez isso? Nossa, que tempo foi, será que alguém escreveu, inventou essa história? Porque não pode, de repente, agora ali, do nosso lado, os caras fizeram e filmaram, eles mesmos botaram a criança viva dentro de um forno e queimaram ela, foram decapitadas, agora, agora, nos nossos dias, nós estamos vendo isso, a olho nu, aí você pensa assim, ah, mas aquele povo é cheio de ódio, agora, essa semana aqui, um estado aqui, lá perto da sua terra, Mato Grosso, um pedreiro lá, trabalhando uma obra do lado ali, e percebeu lá que tinha umas mulheres sozinhas, era mãe e três filhas, de 19, 13 e 10 anos de idade, o marido era caminhoneiro, viajava muito, ele percebeu, tentou abrir a porta, não conseguiu, pulou para lá, entrou lá dentro, não sei se vocês ouviram, está aí no noticiário, estuprou a mãe, as duas filhas, e matou todas elas, quatro pessoas, e eu estou dizendo que esse mundo aqui, ainda vai ficar bom, tem reencarnação, e está melhor, meu Deus do céu, para esse pessoal aqui, é desespero, mas para eu e você, que acreditamos na palavra, existe sim um novo céu, de uma nova terra, onde sim habitará a plena justiça de Deus, onde não haverá mais, essas desgraças e tragédias, esse mundo passará pelo juízo de Deus, passará pelo juízo de Deus, depois do juízo de Deus, depois do juízo final, depois que Deus julgasse a terra, pegar os demônios e seus anjos, e lançar no lago de fogo, que foi preparado para eles, e vai lá quem quer, então, os que foram condenados, vão para lá também, e aí, ponto final, nove céus e nova terra, você crê nessa palavra? Se você crê de verdade nessa palavra, você vai enfrentar tudo lá fora, pode dar tudo errado, o teu olho está lá na frente, esse problema que você está vivendo é hoje, termina um ano ali com um problema, depois do ano que vem, você vai lá e perdeu o dinheiro aqui, ganha ali e tal, quem perdeu uma casa, constrói outra, sabe, essa vida é aqui, problema, agora quando você tem o olho na eternidade, olho no céu, vive a vida eterna hoje, nada vai te impedir de você continuar feliz, a ver, sabe, o crente, eu tenho um livro lá em casa, o povo mais feliz da terra, e a verdade absoluta, o crente verdadeiro, não o religioso, o crente verdadeiro, convertido, nascido de novo, meu irmão, ele vive feliz todo dia, enfrenta problema igual todo mundo enfrenta, mas quando ele deita no seu travesseiro, ele deita e dorme em paz, e dorme em paz, ore comigo, Senhor Jesus Eterno Pai, ou amado Espírito Santo, bendito é o teu nome Jesus, eu te amo Jesus, eu amo a tua palavra, essa igreja ama a tua palavra, ou aleluia, bendito seja o teu nome Jesus, obrigado por essas verdades, tão lindas, tão maravilhosas, tão extraordinárias para nossas vidas, Espírito Santo, sela no coração de cada crente, que está aqui, que está ouvindo pela internet, essas verdades da tua palavra, que vivamos essa expectativa, essa realidade, do arrebatamento da igreja, com uma vida santa, vivendo o Senhor, uma vida em integridade, de fidelidade ao Senhor, a sua palavra, oh, aleluia, que o pecado esteja para bem longe de nós, que estamos unidos contigo, Senhor, com tua palavra, com o Senhor, com teu Espírito Santo, vivendo a presença do teu Espírito Santo, que o pecado não tenha lugar, não tenha a vez em nossas vidas, Senhor, quando pecarmos, Senhor, imediatamente, Senhor, recorramos a ti, nos arrependendo, Senhor, porque o Senhor tem perdão, não importa qual seja o pecado, o Senhor tem perdão, oh, aleluia, se alguém, Senhor, está com dúvida no coração, porque praticou algo de errado, está com a consciência pesada, porque praticou, porque pecou, Senhor, dá-lhe graça, Espírito Santo, dá-lhe força, convence, por esta palavra, Senhor, a levá-lo ao arrependimento, porque, Senhor, se lhe arrepender, o teu sangue nos purifica de todo o pecado, e se o Senhor voltar hoje, estaremos contigo para sempre, e se o Senhor não voltar hoje, mais algum aqui, partir para a eternidade, e o Senhor estará contigo eternamente, que essa verdade, Senhor, viva, Senhor, seja viva, avivada, cada manhã, acordarmos pela manhã, esta palavra, esteja, Senhor, viva em nossos corações, em nossas mentes, e vivamos, Senhor, na plenitude da tua presença, Pai, e eu oro e abençoo a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos cantar para encerrar?